Porque a gente vai falar de facite plantar. Convidamos o ortopedista Juliano Menestrer Barbosa. Bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Bom dia. Muito bom tê-lo aqui porque o assunto realmente é importante e avaliando, estudando até um pouco mais, é muito claro que as pessoas muitas vezes quando começam a ter dores nos pés, imediatamente acreditam estar aí com um esporão, né? O esporão tem uma fama, enfim, ele talvez seja aí algo mais, eu não sei se mais comum, mas pelo menos mais dito, mais comentado, mais informado quando a gente está falando dessa dor nos pés. E a gente veio justamente para dizer que a facite plantar também pode ser muito comum e pode ser confundida. E aí a dor só vai aumentar, né doutor? Com certeza. A facite plantar, na verdade, ela é sinônimo do esporão de calcânio. Então a evolução... É uma evolução. Exatamente. Leva ao esporão do calcânio. E muitas vezes o paciente leva a crer que a patologia, o problema é o esporão. E na verdade não é o esporão, é a facite plantar. Então vamos dizer assim, a gente tem uma escadinha até chegar no esporão. Exatamente. Só que o primeiro alerta é a facite plantar. Perfeitamente. Não tratada, sim, o paciente vai ter o esporão. Vai ter uma evolução. Então, a facite plantar, ela começa com aquela dor plantar. É uma causa muito comum de consultas e pela queixa dela, dor plantar no calcânio. Essa facite plantar, vou aproveitar a imagem, essa aqui é a facite plantar. Por isso advém do nome facite plantar. Ela dá uma sustentação plantar no nosso pé. Ela é uma continuidade da musculatura posterior, o tríceps oral da perna. E ela vai até o início dos dedos dos pés. É um revestimento ou é uma musculatura? Ele é um tecido fibroso. Ele dá um suporte, uma base para a região da planta dos pés. E ele é pouco elástico. Esse é um grande problema. Como ele é um tecido de sustentação, ele tem que ser muito forte. E então, ele não tem essa elasticidade. Motivo pelo qual o estresse, a sobrecarga mecânica, vai levando a micro lesões, uma degeneração progressiva. Vai levando essa degeneração a essa dor crônica, né? Que ela é lenta e progressiva na maioria dos casos. E essa degeneração vai levando a uma calcificação. Aí é que vem a formação do esporão. Agora, curiosidade. Tanto as pessoas falam e comentam mais a respeito do esporão, quando começam a sentir a dor e já, enfim, acreditam estar com esse esporão. Por que, então, muitos pacientes não vão tratar quando está nesta fase e já encontram e se deparam com o esporão? Na verdade, existe uma relação de aproximadamente 50% dos pacientes que possuem a facite plantar, eles já têm presente o esporão. Mas nem sempre todo aquele paciente que possui o esporão tem a dor da facite. Entendi. Então, assim, existe uma relação, mas a fisiopatologia não é exata, não se sabe exatamente se a causa é o esporão ou não. Então, alguns autores acreditam que sim, outros autores acreditam que não. Aí, por isso, então, tão comum e, enfim, mais informações sempre a respeito do esporão. Então, é interessante a gente colocar a partir da facite plantar. Com certeza. Vamos passar um vídeo que mostra um pouquinho o que acontece, onde se localiza exatamente. No vídeo está bem interessante. Olha lá. Bom, então, aqui nós temos a imagem dos pés, né? A pessoa utilizando um calçado baixo, que seria um chinelo. Tá. E a anatomia da facia plantar, ó, ela inicia aproximadamente na tuberosidade do calcânio e ela se estende até a ponta dos pés. É o tecido fibroso. E quando a gente caminha, nós fazemos a caminhada, existe uma força de tração. Essa força de tração, de acordo com a intensidade, a frequência, leva a essas micro lesões que vai levar ao processo degenerativo e à calcificação. Tá. Então, na realidade, o mecanismo principal é uma sobrecarga dessa região, tá? Agora, até pra gente entender, a gente vai falar, claro, de tipos de calçados que podem estar associados aí ao aparecimento do problema. Mas antes, as pisadas. As pisadas estão diretamente ligadas? Então, a gente pode dizer que quem tem uma pisada X vai ter mais chance de desenvolver? Existem alguns formatos de pé. O pé normal, o pé plano, que é aquele pé. Vou até utilizar aqui. Vamos mostrar aqui. Então, o pé plano é quando o paciente perde esse arco plantar medial, essa curvinha medial do pé, ele é achatado, ele encosta no chão. E o pé cavo, quando ele tem esse arco plantar medial mais elevado. Então, são fatores também de risco pra desenvolver a facite plantar. Então, a forma da pisada que gera uma alteração da sobrecarga e toda a biomecânica do pé é um fator que pode predispor a facite plantar. Então, a gente pode associar com quem tem um pé... Deixa eu só colocar pra cá, doutor. Faz o ar. Quem tem um pé, aquele famoso pé chato, chamado chato. Exatamente. E também quem tem um que tenha muita curva. Que é o pé cavo. Que é o pé cavo. Exatamente. Então, as duas pontas aí sofrem mais. Perfeito. Agora, e os sapatinhos? Porque a gente fala assim, aí, tênis é muito confortável, deixa o pé ali, né, do jeito que a gente se sente bem pra passar o dia, inclusive, tal. Mas será que algum tênis também não pode prejudicar essa pisada? Olha, os calçados, quanto mais anatômico, ele melhora a biomecânica. Quando eu falo em biomecânica, é todo o movimento, a distribuição de carga do nosso corpo nos pés. Os calçados mais anatômicos, então, eles mantêm essa fisiologia da biomecânica, da pisada do nosso pé ao chão. Agora, existe alguns sapatos que realmente prejudicam. E é um sapato muito comum, muito prático, leve. São as sapatilhas, os calçados baixos. Aumenta esse impacto, né? Ele aumenta o impacto, ele não tem um sistema de amortecimento, então, eles podem também predispor a facite plantar. Então, muitas vezes, até pra que as pessoas possam escolher um tênis adequado pra prática de atividade física, quando tem aí um impacto ou não, então, não vamos também falar só de esportes que tem um impacto, mas quanto mais amortecimento, melhor. Melhor. Essa é a classificação, essa é o que a gente tem que manter. Exatamente. Em mente. Em relação ao tênis, por que o tênis? O tênis, ele é um calçado mais anatômico. Ele tem um sistema de amortecimento bom, quer dizer, tudo que você diminui o impacto, vai levar a essa região da facia plantar um impacto menor. Então, predispõe menos à patologia. O tênis, geralmente, ele tem uma câmera anterior mais larga, que é a ideal. Ele tem um apoio medial desse arco plantar por causa da palmilha. E, ao mesmo tempo, ele tem uma elevação no retropé, que é na região do calcanho, aproximadamente 3 centímetros. Isso é variável. Tá. E com o sistema de amortecimento. Então, faz isso do tênis um calçado muito adequado pro dia a dia. Agora, quem usa muito chinelo, o chinelo também é complicado. Também é complicado, porque ele não tem esse sistema de amortecimento. Então, essa carga, esse impacto ali é transferido pra face a plantar. Dá pra gente colocar, mais ou menos, uma idade média que o problema pode aparecer? Olha, ele acomete a partir da terceira década de vida, a partir dos 20, 30 anos. Mas é um pouco mais comum, a partir dos 40 anos, principalmente naqueles pacientes que possuem um sobrepeso. Pacientes obesos. Porque isso gera uma carga, uma mecânica maior nos pés. E o outro fator associado é que o coxinha de pouso plantar, que é uma região densa aqui de gordura, que também é um sistema natural de amortecimento que a gente tem, ela sofre uma degeneração. Então, perde líquido, perde colágeno. Isso faz diminuir o amortecimento da carga e também essa carga é transferida com mais facilidade pra face a plantar do pé. Envelhece também, né, doutor? Com certeza. O calcanhar, né? Com certeza. E a gente não para pra pensar nisso. Exatamente. Mas, até pra gente entender como é feito o diagnóstico, então, se a pessoa começou a sentir dores, aí é uma dor que ela pode irradiar, pode, enfim, ir pra outros lugares ou ela é bem localizada? Tá. O diagnóstico, ele é eminentemente clínico. Então, com uma conversa e trazendo o histórico do paciente, você chega ao diagnóstico. A gente pode lançar mão de alguns exames complementares, na verdade, pra descartar outras patologias, né? A dor, geralmente, o clássico da face de plantar é o paciente, ele acordar pela manhã e na primeira pisada do dia ele tem essa dor. Por que na primeira pisada do dia? Quando a gente tá em repouso dormindo, nós temos naturalmente o relaxamento da perna do pé. E o pé, ele fica numa posição, com licença, em equino, onde ele relaxa a musculatura posterior e a face de plantar. No momento que a gente vai realizar a primeira pisada, então, aquela carga associada ao alongamento faz gerar dor. Então, é o mais comum, mas também no final do dia pode gerar muita dor, principalmente se o dia for um dia corrido, com exageros, ficar muito tempo em pé, caminhar demais, sapato inadequado. A dor, geralmente, é localizada na região do calcânio, mas ela também pode ser localizada em todo o prolongamento da face de plantar. Ela também pode se radiar pra região posterior do calcânio, até na região dorsal do pé. E isso leva a uma confusão diagnóstica. Então, o paciente acredita, por outros meios, até pela internet, por colegas, vizinhos, que não tem a face de plantar. E aí, a importância dela procurar o médico, fazer um diagnóstico correto pra realizar o tratamento. Até pra descartar o esporão, né? Perfeitamente. Tem uma perguntinha pra você, olha lá, na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Erika. Tenho facite plantar e sinto muita dormência no pé. É normal? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? A facite plantar, ela pode evoluir com um pouco de parestesia, que é a dormência nos pés. Mas, então, porém, existem outras patologias que podem levar a dormência nos pés. Desde problemas na coluna, hérnia de disco, lombocetalgias e até algumas síndromes compressivas na região do tornozelo e no pé. Então, se a Erika, ela está tendo essa dormência no pé, é muito importante que ela procure o ortopedista pra fazer o diagnóstico diferencial. Pode ser uma síndrome nervosa compressiva. E aí, esse é o momento do ortopedista lançar a mão de alguns exames complementares. De imagem? De imagem. Por exemplo, uma ressonância, uma eletroneuromiografia, um raio-x, um ultrassom, pra fazer esse diagnóstico diferencial. Então, pode estar associada, mas é muito importante que a Erika procure o ortopedista pra esclarecer o diagnóstico dela. É, é importante porque diminui muito a qualidade de vida, né? Com certeza. A dor é uma dor fortíssima, eu já tive. Agora, a gente vai abrir pra um plantão de dúvidas, tá? Tem perguntas sobre câimbras, enfim. A gente vai abrir pro plantão de dúvidas aí pra vocês em casa. Podem mandar no arroba você bonita tv. Mas ainda pra gente fechar esse começo, meio e fim da facite plantar, eu queria falar de prevenção. Como é que a gente... Perfeito. O uso, claro, adequado de tênis, de sapatos, como a gente colocou, pode ser uma delas, mas acredito que tenham mais. E o tratamento, porque no momento que você tem a dor, você só pensa em tomar algo que tire aquilo pra você conseguir dar sequência, acordar, enfim, e partir, trabalhar e etc. Eu já tive, por isso que eu te perguntei aonde ela era. É algo que, é assim, é incapacitante. É incapacitante. Você não... Aí você tenta andar na ponta do pé, pra... Né? Porque você coloca o calcanhar e... Perfeito. Ele grita, assim. Parece que é uma coisa impressionante. E são dores, na verdade, que vêm em crises, né? Exatamente. Elas passam e elas voltam. Elas passam e elas voltam. O tratamento, 90% do tratamento, ele tem sucesso quando é realizado de forma conservadora, não cirúrgica. E aí a gente lança a mão de analgésicos, anti-inflamatórios, fisioterapia. Na fisioterapia, a gente lança a mão de, principalmente, alongamento de toda a cadeia posterior da musculatura, desde a coluna lombar, posterior da coxa, posterior da perna, face a plantar, crioterapia com gelo. Então, assim, existem manobras que podem ser realizadas até em casa. Então, é importante que ela realize a fisioterapia, aprenda pra poder executar isso em casa. E a maioria dos casos, o tratamento conservador resolve. A prevenção, a gente sempre bate naquela tecla, evitar os exageros, utilizar um sapato adequado, calçado adequado. Se tem um excesso, um sobrepeso, perder esse sobrepeso. Manter sempre a musculatura fortalecida, bem alongada. E na dúvida, procurar um médico. Se você se curou daquela crise, ela pode retornar. É só você evitar tudo isso que a gente está conversando, que ela pode voltar. Tem mais de um ano que eu não tenho, graças a Deus. Mas o uso de palmilhas também pode ajudar. A palmilha pode ajudar. Existem também algumas órteses noturnas que mantêm a fáscia plantar alongada, pra evitar aquele relaxamento noturno. E a palmilha, ela serve justamente pra quê? Pra ter uma elevação aqui do retropé, porque você não força o alongamento da musculatura posterior e também dá um apoio melhor aqui no arco plantar medial. É muito comum a mulher que está acostumada a utilizar salto alto, e de repente ela começa a utilizar a sapatilha e começa a ter crise. Por quê? Porque quando ela utilizava o salto alto, ela levou um encurtamento dessa musculatura. E a sapatilha força o alongamento. Tá aí, gente. Mas é importante ouvir e fazer o tratamento direitinho, porque a dor é muito ruim. Vamos colocar perguntinha então, vamos abrir pro público. Dúvidas em geral, né? Fiquem à vontade. Na tela então, próxima perguntinha. Obrigada, Melissa. Um beijo. Sinto câimbras nos pés. O que pode ser? A pergunta, a câimbra é algo constante aqui. Ela parece, as perguntas ligadas aí a essa sensação, que é algo também desconfortável, né? Principalmente de madrugada, tem que dar um pulo da câimbra. Com certeza. A câimbra, ela tem vários fatores que podem levar à câimbra. Existe um estigma que todo mundo fala, ah, falta de potássio, come banana. É um dos fatores sim, mas, por exemplo, o fator principal geralmente está associado à desidratação. E um distúrbio hidroeletrolítico, às vezes falta do sódio, falta do potássio, onde entra a maior ingesta do potássio. Então, geralmente, essas câimbras ou espasmos musculares, elas estão associadas a uma falta do fortalecimento, um alongamento, quer dizer, um despreparo daquela musculatura. Então, ela é mais comum quando o paciente é sedentário ou quando o paciente pratica atividades extenuantes. Além, porque aí você leva esse desequilíbrio hidroeletrolítico da musculatura. Eu já ouvi também que tem até relação com vitamina D, com a falta dela, enfim. Porque daí a gente entra na parte do cálcio e etc. É um assunto longo. Mas, de fato, também merece ser investigado, né? Com certeza. Porque também é desconfortável. Mais uma perguntinha na tela, olha lá. Obrigada, Silvia. Tenho fácil de plantar e, por consequência, o esporão. Só não sinto dor quando estou de salto. É normal? Só não sinto dor quando estou de salto. Olha... É a sensação que eu falei, de ficar na ponta do pé. Quando a nossa telespectadora, ela utiliza o salto, ela modifica aquela biomecânica, a disposição da carga no pé. Então, 60% do nosso peso, ela tem que ser no retropé. No momento que ela utiliza o salto, essa carga vai para o antepé. Então, ela diminui aquele impacto local. Então, pode diminuir a dor. E aí, o fato de quando ela utiliza o salto, ela não sente dor no esporão, na facite. Mas, importante fazer o tratamento para o esporão também. Pode ser cirúrgico, mas... É só cirúrgico, normalmente? A cirurgia é uma cirurgia de exceção. Geralmente, após um longo tratamento não cirúrgico e bem acompanhado pelo médico. Ah, tem aquelas infiltrações, né? A gente pode lançar mão de infiltrações. Sempre ter muito cuidado, porque as infiltrações em excesso pode levar até a uma ruptura degenerativa da face a plantar. Então, é também um método de tratamento não cirúrgico, as infiltrações. A cirurgia é um método de exceção. Tá. É a última... É a última opção. Opção. Tá aí. Dá tempo de mais uma. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Deise. Um beijo. Tive obesidade mórbida, emagreci, mas ainda tenho dor em toda a sola do pé. Como faço pra tratar essa dor? Então, talvez ela tenha uma facílite plantar. Uma facílite plantar. Existe uma relação de massa magra, massa gorda. Quando a paciente, ela perde essa massa gorda, se ela não fortalecer bem a musculatura intrínseca do pé e da perna, toda essa cadeia posterior, ela pode desenvolver dor plantar no pé. Existem várias causas de dor no pé. Às vezes, ela pode estar associando essa dor no pé com a facílite plantar. Aí, dá importância dela ir até o médico e fazer o diagnóstico correto. Pode não ser facílite plantar. Ela falou dor na planta do pé. Pode ser uma metatarsalgia de transferência de carga. Então, é importante ela procurar o ortopedista e fazer o diagnóstico correto. Correto. Doutor, pra gente encerrar, a gente falou da prática da atividade física. Nesse caso, como prevenção e até como algo de saúde, enfim, a gente levanta a bandeira do esporte, sempre, uma musculação, algo adequado que possa fortalecer, então, musculatura, é o que vai nos ajudar na facílite plantar. Com certeza. Panturrilha, etc. Perfeito. Então, assim, o bom alongamento, o bom fortalecimento, evitando sempre o impacto, é a atividade física de escolha. Pode ser natação, pode ser academia, musculação. Então, essa atividade, a ausência do sedentarismo, ela inclusive auxilia na regeneração dessas lesões na facílite plantar. Olha que legal. Então, manter uma vida saudável, com uma boa alimentação e atividade física é sempre importante. Tá aí. Dá tempo de mais uma pra fechar. Olha lá, que bom. Na tela. Obrigada, Dani. Um beijo. Quem tem facílite plantar, pode usar plataforma? A plataforma é a Anabella. Ajuda ou pior? É a Anabella. É aquela que diminui, enfim, essa altura aí, né? Pode ajudar, pode ajudar. Ela também é considerada um tecido adequado, perdão, um calçado adequado, né? A Anabella pode ajudar na dor, sim. Porque vai diminuir também essa desproporção. Perfeito. A gente fica, mas é importante tratar, ter, enfim, o diagnóstico correto. Com certeza. Porque algumas, ontem a gente falou a respeito de dores, dores fortes, algumas são incapacitantes e de verdade, pra que a gente consiga colocar em prática aí a nossa, nosso trabalho, nossa rotina, né? Os pés precisam estar 100%, né? 100%. Eu vou fazer um agradecimento ao doutor Juliano Mestriné. Quem quiser saber mais, tem um site da clínica, clínica Fares, tá certo? Exatamente. .com.br, clínica Fares, .com.br, tem um telefone de contato 3851-4000, 3851-4000. Obrigada, doutor, até a próxima. Super prazer, grande pauta. Obrigado. La, 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 la